Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção das questões das páginas 66 a 69 do livro antigo e das páginas 103 a 105 do livro novo. Então, antes de começar a correção, nós temos aí uma anedota, onde um filho do afaiato chega para o pai que está numa loja lá do fundo e pergunta para ele, o terno marrom encolhe depois de lavado? Por que você quer saber, filho? O freguesa quem quer saber? Ele já experimentou? Já. Ficou largo ou apertado? Largo. Então, diz que encolhe. Então, pergunta número 1. O filho do afaiate, ao perguntar ao pai se o terno marrom encolhe, por que o pai, em vez de responder diretamente sim ou não ao filho, responde com a pergunta, por que você quer saber, filho? Então, o pai responde a pergunta com uma outra pergunta. Então, por que o pai faz isso? Porque ele sente que essa pergunta é perigosa e ele prevê que vai ter algum tipo de problema para ele. Ele, como afaiate, a intenção dele não é fazer correção, consertar um terno, é vender esse terno. Lá, número 2. Ao saber que quem deseja informações é o cliente, para quem o terno ficou largo, o pai responde que encolhe. Essa resposta revela a intenção do pai desde o início da conversa. Qual era essa intenção? O pai não tinha intenção nenhuma de ajustar o terno de novo, não queria ter mais trabalho, não queria perder tempo. Por isso que, desde o início, ele procura ajustar a situação de modo que ele consiga resolver o problema com o cliente. Então, caso aí, qualquer resposta ele daria, ou para um lado ou para o outro. Ele não quer ter mais trabalho. Agora, quanto texto sobre a pizza falsa, que é uma pizza feita pelo menino maluquinho, onde ele dá uma receita de como fazer essa pizza. A letra A. Por que você acha que ela tem esse nome, o nome de pizza falsa? Bom, de cara lá, quando nós vamos ver os ingredientes, a gente já percebe que ela é diferente, porque no lugar de massa, o que nós temos é pão de forma. Letra B. Explica o que o menino maluquinho quer dizer com tornar o falso verdadeiro. Bom, o nome da pizza é pizza falsa, mas como ele começa a juntar os ingredientes e faz essa pizza, ela deixa de ser falsa e passa a ser uma pizza de verdade. Uma pizza real, porque ele realmente vai fazê-la, ela existe. Por que o amigo do menino maluquinho está olhando a pizza com uma lupa? Então, é uma resposta pessoal. Eu dei uma sugestão. Então, nós podemos imaginar, já que falou com a pizza falsa, uma lupa nos lembra um detetive. Então, ele está pesquisando, ele olhando essa pizza, o que ela tem de tão diferente para ser chamada de falsa, né? Então, ele quer ver se ela é real ou não e a diferença entre as outras pizzas. Número 2. Você já deve ter conhecido textos como esse. Com que nome esse tipo de texto é conhecido? Então, isso é uma receita, né? Você já deve ter visto quando tem ingredientes e modos de fazer. Letra B. Para que serve esse tipo de texto? Então, é para ensinar as pessoas a fazer determinados pratos. O texto é dividido em três seções. Ingredientes, modos de fazer e sugestões. Dessas seções, duas são mais importantes. Quais são elas? Os ingredientes e o modo de fazer. Por que elas têm mais importância que as outras? Simples, né? Porque sem conhecer os ingredientes, sem saber o que fazer com eles, a gente não vai conseguir preparar um prato. Então, nós temos que saber os ingredientes, o que nós vamos usar para separar. Tem que saber a quantidade que nós vamos usar para depois fazermos o prato com as indicações de como fazer. A quatro, qualquer pessoa pode se interessar por esse tipo de texto. Apesar disso, em que contexto que ele é mais comum? Quem que se interessa mais por esse tipo de texto, gente? São pessoas ligadas à culinária, né? Quem trabalha com culinária ou quem gosta de culinária, certo? Então, é um texto que pode sair em revistas, em jornais, pode sair em livro de culinária, em programa de TV relacionado à culinária, tá? Agora, nós vamos para um outro exercício a respeito de alguns textos. Então, está escrito na número 1. Considera as seguintes esferas de atividades humanas, familiar ou privada, artística, jornalística, publicitária, produção e consumo. Leia os gêneros do discurso a seguir, identifique a esfera a que eles pertencem. Então, vocês viram aí, nós temos a primeira, faz uma propaganda do suco jandai, vocês observaram? Então, propaganda, anúncio, a que esfera pertence? A esfera publicitária. O segundo, ó, vou ler para vocês. O homem entra numa loja de eletrodomésticos e pede um aspirador de pó. O vendedor mostra o modelo muito bom e fala, pode ficar tranquilo, esse aspirador vai cortar seu trabalho pela metade. Ótimo, então eu vou levar dois. Então, esse daí é uma anedota, certo? Se fosse verdadeiro, uma relação entre o vendedor e o comprador, nós teríamos uma situação real, nós falaríamos que era a esfera de consumo. Então, vocês vão optar. Se se tratar de uma anedota, nós podemos falar que é um gênero que circula tanto na esfera familiar como privada. Se vocês acharem que for um lado mais real, o que realmente acontece, pode ser a esfera de consumo. Na letra C, nós temos aí uma reportagem e o caderno de ciência desse jornal. Então, vocês vão escrever que é da esfera jornalística. E o último, nós temos um poema. E o poema pertence à esfera artística. Agora, nós vamos fazer a correção para quem tem o livro novo. A correção das questões da página 103 desse livro. Então, na página 103, tem três tipos de textos. Nós temos lá um painel, um texto grande, que convida todas as crianças para o oitavo dia das crianças e festival de food, kart e bike. Temos lá também um convite de formatura e um convite de aniversário. Então, a pergunta é, os três textos que compõem o painel têm o mesmo objetivo. Qual é esse objetivo? Os três textos estão convidando para um evento. Com que nomes são conhecidos esses tipos de textos? São conhecidos como convite. Há dois, algumas informações estão presentes nos três textos. Quais são elas? Então, os três textos contêm os locutores, ou seja, quem está convidando e os convidados. O evento anunciado, o local, a data, o horário onde vai ocorrer. Três, apesar do objetivo em comum, os três textos têm algumas diferenças. Discuta com os colegas e o professor quais são essas diferenças. Então, eu espero que você tenha um livro já discutido com o familiar, mas nós vamos conversar aqui. Vamos ver a diferença no tipo de evento ao qual cada um se refere. O primeiro se refere a um festival, o segundo a uma festa de formatura e o terceiro a uma festa de aniversário. Agora, a letra B, em relação à forma de circulação. O primeiro, ele vem num cartaz ou num banner que se coloca em locais públicos. O segundo é um cartão maior, que foi impresso na gráfica, distribuído ou pessoalmente ou pelo correio. E o terceiro é um cartão pequeno, pode ser distribuído em mão mesmo ou enviado por meios digitais, como e-mails, como redes sociais. E quanto aos locutores? O primeiro é uma instituição ou um estabelecimento de grande porte, é quem está fazendo esse convite. O segundo são os formantes do curso e o terceiro é a pessoa responsável pela comemoração, por esse aniversário. Aos destinatários, primeiro, o número um é para o público em geral, por pessoas que têm crianças em casa, na família e que têm interesse em comparecer. O dois e três públicos, porém mais restritos, relacionados um ao aniversariante e o outro a formantes, e as suas famílias e aos seus amigos. Se você já fez textos como esse ou semelhantes, aí a sua resposta é pessoal. Se você já fez algum texto convidando alguém para algum evento. A número cinco, outras situações em que texto semelhante a esse pode circular. Então pode ser festa de 15 anos, pode ser festa da escola, como a festa junina, a festa da família, pode ser em shows, em feiras, reuniões, palestras e etc. Agora, sobre a questão que está nas páginas 104 e 105, ela é igual a das páginas 68 e 69 do livro antigo. Ok? Então, um abraço para vocês. Nos encontramos aí na próxima correção.